Estimados, buenas noches, um prazer estar aqui de novo com vocês, depois de longo e tenebroso inverno, e que em função de gripe, etc., finalmente a gente está realizando mais essa aula do curso O que Ler para Entender América Latina. Nós vamos responder três perguntas pendentes da aula anterior. Eu queria agradecer imensamente a dedicação de todos vocês, a presença aqui, a repercussão do curso, a divulgação desse curso, sempre recordando que nós não podemos mais aceitar inscrições, que hoje mesmo, no Instagram, no Facebook, as pessoas me cobram, nem eu gostaria de participar, e eu, lamentavelmente, nós não temos uma estrutura no IELA que permita, ainda que o curso permitiria, porque as aulas têm uma certa autonomia, uma em relação às outras, embora conectadas num programa, elas permitiriam que alguém pudesse assistir e começar o estudo. Mas, efetivamente, nós não temos como atender essa demanda que nos segue chegando a cada aula. A cada aula que a gente divulga, há muitos pedidos de inscrição, inscrições, que nós, lamentavelmente, não podemos atender. Então, eu queria já, inicialmente, aqui agradecer ao Maico, que está aqui conosco, o nosso secretário-geral, a Miela, a minha entranhável, Júlia Erendra, que aqui se encontra, dando uma força. Entranhável. Entranhável. Em espanhol, quer dizer, a gente conhece pelas entranhas. Minha filha que está aqui. E, sobretudo, a presença de todos vocês, né? Expectativo, trabalho sistemático, sobre pensar e trabalhar sobre os temas da Pátria Grande, sentir a temperatura da Pátria Grande, observar. É muito importante que vocês não tenham só uma observação da América Latina a partir dos livros, mas que tenham uma observação da América Latina. Queria recomendar isso hoje fortemente aqui para vocês. Que vocês gastem, invistam, uma parte do valioso tempo, que é o único bem escasso entre nós, porque ele efetivamente se consome a despeito de nossos votários, que vocês invistam uma parte do tempo lendo a imprensa latino-americana, ouvindo os personagens. E quero dizer, inicialmente isso, veja, agora tem uma diferença muito grande daquele período em que eu comecei a estudar a América Latina. na década de 80 do século passado. Olha que moral, hein? Década 80 do século passado. Mais concretamente, a partir de 1979, 80, quando eu começo a estudar a América Latina como estudante. Era o único meio disponível, eram as bibliotecas. Eu quero dizer para vocês aí, que ficam gastando tempo. Não, vocês assim, eu vejo a juventude e mesmo a velha errada, e as pessoas mais maduras, perdendo tempo com uma quantidade de bobagem que não cabe. Entendeu? Não tem nada a ver com a Júlia, que está aqui, já me olhando assim. Eu quero dizer o seguinte, na década de quando eu comecei a estudar a América Latina, nós tínhamos só as bibliotecas. Bibliotecas. E as bibliotecas são pobretonas em geral, as universidades em particular, e são mais pobres ainda em relação à América Latina. O quadro agora é substancialmente diferente. Primeiro que vocês podem pegar uma quantidade de obras em PDF eletronicamente. Pode acessar as bibliotecas de tudo quanto é parte do mundo. E uma grande parte dos materiais está disponível. Mas podem, sobretudo, observar os personagens concretos, as lutas concretas. Vou dar dois exemplos opostos. Eu fiquei vendo o Iacu, do partido Pachacuti, lá no Equador, que está reclamando porque vai ficar fora do segundo turno das eleições equatorianas. Eu acompanhei ele ao vivo, entregando as atas, mostrando, na visão dele, que existiu fraude nas eleições equatorianas. Essa que vai realizar o segundo turno, com o candidato de direita e com o candidato correísta. Que é um candidato, uma espécie de lula local, mais rebaixado. Um horror. Então, não temos um processo, uma esquerda efetiva no Equador. Mas, veja, o que eu quero não perder o fio da minhada, é que eu vi ele indo de bicicleta, chegando num protesto, ao vivo, aqui no meu Facebook. Como eu assisti essa semana, segunda-feira, a conferência de imprensa que Andrés Manuel López Obrador, o presidente mexicano, dá toda segunda-feira de manhã. E assim, sucessivamente, vocês podem acompanhar o que está decidindo a autoridade cubana, a reforma monetária em Cuba. Vocês podem discutir como é que está a crise do movimento indígena guatemalteco. Vocês podem acompanhar como é que estão os movimentos na Argentina. Vocês podem acompanhar como é que está a discussão no Caribe. O tempo inteiro, o espírito está disponível. Significa que vocês devem investir um tempo, uma, uma hora por dia, ou duas ou três horas por semana, para acompanhar a conjuntura de cada país. Senão, vocês vão ter uma formação meramente livresca. Mesmo num curso como o nosso aqui do Iela. E é muito importante que vocês não tenham a formação livresca. A chapa tem que estar quente. Os autores, vocês devem estudar os sete ensaios de interpretação da... Deixa eu arrumar essa luz aqui. Da realidade peruana, do Mariáte, de uma versão em português. Vocês têm que estar acompanhando o que está acontecendo no Peru, na Bolívia. Vocês têm que saber como é que Janine Aners está na cadeia. Por que ela foi para a cadeia? Tem que estar discutindo. Vai ter eleição na Bolívia, no Equador. Mas não quero falar de eleição. Porque eleição é uma coisa aparente. Tem que observar as condições gerais, as estruturas. E, para isso, vocês necessariamente precisam acompanhar a conjuntura latino-americana. Agora, aqui. Como ficaram questões pendentes, e eu não quero me estender muito hoje, porque eu participei de um debate agora com o pessoal de Portugal, e aqui está muito quente. A gente liga o ar-condicionado e a voz vai indo, vai desaparecendo. Eu queria que o Maicon já colocasse agora, então, a primeira pergunta, né? Que está aí o Luiz dos Santos, né? Que nos questionou, nos deixou com a pergunta anterior, que diz concretamente o seguinte, a distinção entre burguesia mercantil e industrial, com características específicas, não seria fundamental para a compreensão da influência e do papel que ambas tiveram na formação das variantes do nacionalismo no mundo? Sim, Luiz, no sentido que a burguesia mercantil, mais concretamente o capital comercial, ele é a primeira aparição do capital na cena histórica. O capital industrial emerge depois. E, claro, que o nacionalismo, nos países centrais, então, adquiriu a primeira como um nacionalismo burguês, porque esses países, todos eles, em especial a Inglaterra, o que fazia? Praticava um nacionalismo completo, um nacionalismo econômico, um nacionalismo político, um nacionalismo cultural, que implicava em que a Inglaterra teria uma expansão, teria não, teve uma... Logo que afirmou o seu poder burguês na Inglaterra, o espalhou para a Europa e teve uma expansão imperialista no mundo. O nacionalismo, portanto, baseado num capital mercantil e baseado num capital industrial que se forma logo em seguida e precocemente na Inglaterra, isso sem discutir a tese do Frank, que para ele nada disso é válido, mas ainda dentro dessa toada tradicional que eu ainda estou dando esse curso, é claro que constituiu um nacionalismo no centro de uma maneira muito mais particular do que foi na periferia capitalista. Todo esse meu curso aqui está atravessado, orientado, pelo fato de que o capitalismo é uma realidade totalizante, mas ele é, ao mesmo tempo, ele tem um capitalismo central e um capitalismo periférico. Não é um contra o outro, são partes dessa totalidade, devem ser compreendidos assim. Razão pela qual, Luiz, então, essa distinção entre a burguesia mercantil e industrial não é que ela foi fundamental, é que se o capital comercial é o primeiro que aparece, naturalmente, essa feição, essa articulação não seria propriamente ela que dá uma influência, que deram versões diferentes no nacionalismo. Aqui, na América Latina, por exemplo, é claro que essas relações mercantis também se entubaram aqui, mas elas começaram aqui no invólucro de uma relação colonial, que teve três séculos. Eu vou tratar isso na configuração do Estado hoje. Três séculos sobre o colonialismo, aqui, na América Latina, já produzissem um capital mercantil sob controle estrangeiro, forâneo, como também uma certa riqueza financeira, um capital financeiro, que conspirou, como eu já mostrei aqui, nas guerras da independência, para a configuração do Estado Nacional. Foram forças objetivas, forças objetivas como um capital comercial e um capital industrial. Essa distinção particular que você está reivindicando aqui entre a burguesia mercantil e industrial, ela também teve uma configuração aqui na América Latina. É claro que o industrial, muito tardiamente, muito tardiamente, e já se configura ambos aqui na periferia, quando o mercado mundial está completamente formado e quando o mercado mundial está dominado pela Inglaterra. Primeiro para a Holanda, depois para a Inglaterra, e nos séculos anteriores, inclusive século XV, XVI, e parte XVII, sob o controle da China, onde, segundo André Gunder Frank, a Europa não figuraria, se não como um entreposto entre a China e a América Latina. Mas isso é uma outra longa história. Então, veja, essas variantes do nacionalismo, ela está dada menos por essa distinção entre a burguesia mercantil e industrial e mais pelo fato de que é dado pelo sistema centro-periferia. Porque lá, na Europa, você vai poder ver que todas as burguesias são protecionistas. Todas elas são protecionistas. E você vai verificar como, na América Latina, as burguesias não são protecionistas. E, portanto, não são nacionalistas no sentido clássico da expressão. Agradeço a pergunta, muito atinada. Espero que tenha correspondido a tua expectativa. Michael, já pode subir a próxima, né? O Leovânio Silva Santos pergunta, na história do Brasil, em que período estivemos mais próximos de um nacionalismo sistemático, coeso e livre da retórica política? Leovânio, olha só. Da retórica política, talvez você esteja querendo dizer aqui, de uma demagogia política. Um nacionalismo, digamos, autêntico. Um nacionalismo revolucionário, nós certamente descartamos. Nunca tivemos esse nacionalismo revolucionário. Esse que eu postulo aqui, como em oposição ao nacionalismo burguês. Mas nós tivemos um nacionalismo que é próprio daquela ofensiva de Vargas naquilo que se chamou a Revolução de 30. Esse nacionalismo, ele emergiu com uma certa coesão. E ele emergiu também de uma maneira sistemática, porque o nacionalismo acompanhou a história brasileira, digamos, até 1964, de maneira muito clara. E se você pegar de Vargas até João Goulart, você vai ver que aquele nacionalismo do Vargas, que, na verdade, é uma forma de constituição do desenvolvimento capitalista brasileiro, que é isso que Vargas faz, e uma consolidação do Estado Nacional, sem ser um Estado nacionalista revolucionário, ou sem que Vargas expresse um nacionalismo revolucionário, que é necessariamente um componente do socialismo, historicamente dado a nosso juízo, ele vai se estender até o nacional reformismo de João Goulart, que é, de alguma maneira, sistemático, que é coeso e que está livre de uma certa demagogia. Embora capturado por uma contradição de uma aliança de classes entre a burguesia e os setores do proletariado, da cidade e do campo, que comprometiam sua vitalidade, que confundiam as massas, e que foi naturalmente incapaz de segurar algo fundamental que era a ofensiva das classes dominantes locais com o imperialismo estadunidense, e levando a destituição de Jango e a constituição da ditadura militar por 21 anos. Então, o nacionalismo, não obstante, Leovânio, foi sempre uma peça que acompanhou a história brasileira. Veja, é contraditório, mas nós temos que analisar. A ditadura no Brasil, a ofensiva do grande capital, aliado com os Estados Unidos, contra as forças populares, naquilo que a sociologia crítica chamou de uma contra-revolução preventiva, que era a ditadura de 21 anos, o que ela fez? Ela se declarou também nacionalista. No quê? Ora, na propaganda. Mas ela estava... Propaganda nacionalista, avançou, digamos, o auge dessa compreensão burguesa do nacionalismo. Foi o segundo PND do general Ernesto Geiser, que ocupava a presidência durante a ditadura militar, foi o ponto alto, digamos, e depois de lá veio uma decadência. Isso tem a ver com as condições gerais de acumulação capitalistas que permitiram e, em grande medida, impulsionaram aquele segundo PND, mas a ditadura, ela flertou com um certo nacionalismo, ao mesmo tempo que internacionalizava brutalmente a economia. a presença das multinacionais aqui, desde Juscelino Kubitschek, foi completa e durante a ditadura mais evidente ainda. Então, a ditadura professava um discurso nacionalista e internacionalizava a economia. Os grandes projetos, Jari, os contratos de risco, a internacionalização, a presença das multinacionais. Você veja que, nesse sentido, podia ser uma retórica política. Na verdade, era um traço, digamos, de demagogia política das mais baratas, porque o nacionalismo não se define pelo fato de o governo, por exemplo, fazer estatais ou criar aquilo que a burguesia chamou de gigantismo estatal. Eletrobras, Petrobras, todas as bras, algumas que estão sendo liquidadas agora pelo governo próprio fascista de Bolsonaro. Todas essas grandes intervenções estatais, constituem a base da expansão do capitalismo do Brasil e o instrumento de atração de capital para as multinacionais. De tal maneira que, durante a ditadura, nós também não tivemos um nacionalismo sistemático, coeso e livre dessa retórica. Eu estou supondo aqui que você está... Quer dizer, um nacionalismo revolucionário. E agora, com o próprio fascista Bolsonaro, o que nós temos? Olha, um presidente que é um proto-fascista bate continência para a bandeira dos Estados Unidos e se diz nacionalista. Você veja que é uma falcatrua completa. Não é nem uma ambiguidade, isso é um cinismo completo. Então, nós precisamos, de fato, Leovani, no caso brasileiro, de uma história crítica do nacionalismo brasileiro. Terceira, Michael, terceira e última antes de nós entrar, o Márcio Soares, da classe ou o grande Márcio. Um imenso prazer tê-lo aqui. O que o professor Nilo pensa do conceito restrito de povo como bloco histórico dos oprimidos, tal como proposto, por exemplo, pela filosofia de Henrique Dúcio? Veja, Márcio, o Henrique Dúcio, meu amigo, publiquei entrevistas com eles, convidei ele para chegar aqui no IELA, já vi duas vezes aqui, a gente só se encontrou em várias partes da América Latina, e lá no México, naturalmente, quando eu vivia lá. Veja, o Fidel Castro, na história do seu verá, ele não usa a expressão classe trabalhadora, nem proletariado, ele usa a expressão povo cubano. E o território livre da América, que é Cuba, os dirigentes, Fidel, Raul, mesmo agora, Miguel, todos eles, o que eles falam? O povo cubano. E o povo, representa isso que você está reivindicando aqui com o Dúcio, um bloco histórico dos oprimidos, que ultrapassa essa afirmação, muitas vezes, distração doutrinária, que é o proletariado. da herança, quer dizer, do nosso querido Karl Marx. É o Marx, que é Marx e é a literatura socialista, marxista em geral, e a literatura socialista no mundo, a afirmação do proletariado como a força motora das transformações, e mais concretamente de um processo revolucionário. Então, nós podemos usar a categoria povo, e eu, com frequência, uso a categoria povo brasileiro. Fidel Castro usava no povo cubano, e nós podemos ver em conjunto de figuras na América Latina que usam essa expressão o povo, a frente sandinista que venceu na Nicarágua usava o povo sandinista, não só nos seus documentos, mas como no discurso de seus principais líderes políticos. Então, desde que dando um conteúdo preciso, tal como o Dúcio dá na ética da libertação e, sobretudo, na política da libertação, discutindo exemplos latino-americanos, que talvez eu acho que ele use inclusive esse da história do absoberado Fidel Castro, que sempre é muito presente, para enfrentar esse doutrinarismo abstrato, se tu não falar em proletariado e nos trabalhadores parece que tu está conciliando a classe. Não, você pode usar no sentido que tu diz assim, expressar um bloco histórico nos oprimidos. O povo aqui não entra naturalmente as frações burguesas, vou colocar claro, nem da pequena burguesia proprietária, mas poderia entrar a pequena burguesia salariada. É o povo em geral, um bloco histórico dos oprimidos, tu está definindo assim, é perfeitamente possível de usar. O Dúcio usa dentro da sua ética da libertação, dentro da política de libertação, aqueles dois tomos que você conhece, não alcança aquele ali, Júlia, faz favor, aquele cinzinho ali do lado da amarela, não, mais para a esquerda, para a esquerda, não, não, aí não você estava, aí mesmo, não, mais baixo, aí, fez dois grandes, esse aí, esse, me dá esse aí. Então, veja, nesse aqui, política de libertação, história mundial, deixa eu ver aqui, porque está, a história mundial, está ruim por causa da luz, deixa eu botar aqui, deixa eu ver, esse aqui, esse é o tom de trota, em que o Henrique Dúcio aqui, ele usa comunidade de vítimas, ele usa povo, a ética da libertação, que é aquele outro lá, me dá esse amarelo grande aí, esse aqui, esse aqui já está em português, que eu sei que já está em português, eu tenho em espanhol, e li em espanhol, mas, pode devolver lá, para não fazer uma conclusão, senão eu fico no caos, pode devolver aí, filho, aqui, obrigado. Então, veja, aí, o Márcio, você sabe que ele utiliza essas expressões, né, então, sempre que eu quero recomendar para vocês, é que, vocês podem usar uma expressão, um conceito, eu recomendo sempre, muito cuidado, sumo cuidado, desde que tenha precisão conceitual, percebe? Não pode ser, por exemplo, como o Ernesto Laclau, por exemplo, quer resgatar a razão populista, resgatar o conceito populista, para, lá no capítulo 4, da razão populista, tentar sustentar governos como o do casal Kirchner-Argentina. O populismo, para mim, é um conceito comprometido de origem que a gente não deve usar. Entendeu? Um bloco histórico, o povo, como o Dúcio usa, ele tem legitimidade em Fidel Castro, quem fez uma revolução, liderou uma revolução, quem fez foi o povo. Olha aqui, quem fez foi o povo cubano. Como quem vai fazer uma revolução no Brasil é o povo brasileiro? O Darcy usa o povo brasileiro e não usa essa expressão flertando com forças burguesas. Tem um primarismo doutrinário que esse eu repudio, não dou a menor importância. Se não falar em proletariado, etc., é quase como uma traição linguística à doutrina do socialismo. Isso aí é para aprendiz. A gente está começando a ler o Capital, começa a ler, discutir algumas coisas, e o povo vai entendendo. Por isso que eu recomendei aqui no início que tem que trabalhar essas leituras sistemáticas, variáveis, os grandes, nemados, todos os grandes. E, no teu caso, Dúcio, analisando a conjuntura latino-americana. Tá bom, Márcio? Prazer em tê-lo aqui, um grande abraço. E o tema de hoje é o tema do Estado. E qual o Estado? O Estado na América Latina. Eu quero discutir aqui com vocês três ou quatro questões nessa aula introdutória. São 20h34, eu vou falar por uma hora, tô voltando, talvez uma hora e quinze, talvez sem embalar, eu acabo falando mais, mas tô disciplinado, tô com o roteiro aqui, que é um roteiro para uma hora de exposição. A primeira definição do Estado na América Latina, nós temos que discutir o que é o Estado. E aqui, já apresento, ambientado na América Latina, a partir da batalha das ideias na América Latina, algo fundamental. A definição de Estado fundamental, aquela dada por Marx no Manifesto Comunista de 1848, é uma definição preciosa da qual eu não me separo. O Estado é o Comitê de Negócios da burguesia. Essas metáforas muito bem arrumadas de Marx, literariamente, significa o seguinte, que o Estado tem um conteúdo de classe inequívoco, um conteúdo de classe que torna o Estado esse Comitê de Negócios da burguesia. O Estado, portanto, não é a expressão de uma vontade geral no sentido que abarca todas as classes sociais. O Estado é uma maquinária, um instrumento de domínio das classes dominantes sobre as classes subalternas, sobre as classes proletárias, sobre os de abaixo. Percebe? Então, a primeira definição, que é uma definição teórica, imenso alcance político, vou mostrar no último ponto as implicações que isso tem. O Estado é um instrumento de domínio de classe. Na sociedade burguesa, é um instrumento, é expressão do domínio de classe da burguesia, de todas suas frações. A fração comercial, a fração industrial, a fração agrária, a fração bancária. Percebe? Então, a primeira definição que a gente tem que ter aqui, quando discute o Estado na América Latina, é não permitir ambiguidade alguma sobre a natureza específica do Estado numa sociedade capitalista. A gente já teve cidades-Estado. Nós tivemos um Estado absolutista no caso europeu, do feudalismo europeu. Era um Estado, um Estado absolutista com características particulares. Na sociedade burguesa, nós temos um Estado que é de natureza capitalista e que cumpre funções muito particulares, distintas daquela do Estado feudal, ainda que, em ambos, nós possamos ver semelhanças. Por exemplo, é muito claro, tanto no mercantilismo quanto no Estado tipicamente capitalista, os Estados são interventores de Estados nacionalistas. Tem gente que torce o nariz, mas é muito claro que distingue o Estado mercantilismo não é que ele se fechou sobre si e o Estado burguês é um Estado dado ao livre comércio, etc. Isso é uma ideologia. ambos. O que os distingue não é o fato de um ser adotando o livre comércio e o outro ser expressão de os interesses fechados, como o FIT lá produziu na Alemanha no século XVIII, o Estado fechado. Não, não é essa a distinção. É a função que esse Estado cumpre na sociedade na qual ele está. O Estado absolutista no modo de produção feudal, digamos assim, no interior do feudalismo europeu e o Estado capitalista no interior de uma sociedade capitalista. Então, essa função específica do Estado é muito importante para nós. Então, o Estado na América Latina é um Estado, é um instrumento de dominação de classe. E qual classe? Da burguesia, em escala global e em escala local. Isso é a primeira observação. contra essa visão, que é a visão que eu sustento, na qual eu me filio e que orienta esse curso aqui, esse é um Estado de natureza capitalista, expressa, portanto, a dominação burguesa nas condições da periferia capitalista. Você vai encontrar um conjunto de semelhanças entre um Estado atuando na periferia capitalista, como o livro base que eu indiquei, que é o livro do Timman Weavers, sobre o Estado na periferia capitalista. Porque aqui o debate sobre o Estado entre nós na América Latina, em particular no Brasil, foi muito influenciado pelo Micros Polantzas, pelo Autosseri, etc. E não é que isso não tenha importância, mas mais vale se vocês estiverem discutindo, deixa eu ver se eu acho aqui, nessa imensa confusão que está hoje aqui, que é coisas, por exemplo, como... Está aqui embaixo, está embaixo do suporte aqui, o classe, Estado, nação, pode deixar assim, do Peru, do Júlio Cotter, ou ler o desenvolvimento do capitalismo na América Latina, que é um livro que eu já recomendei, do Agostinho Cueva, para discutir concretamente ou ver o tema do Ricauté solero, positivismo na Argentina, vendo como é que se faz a configuração do Estado Nacional, e nesse caso o Estado na Argentina. Como é que se deu a configuração, a partir de 1903, de um Estado panameño, que nasce de uma conspiração dos Estados Unidos para dividir a Colômbia e construir o Canal do Panamá. Olhem só a diferença. Eu quero anotar aqui uma coisa metodologicamente importante. Vocês podem fazer uma busca no camarada Marx aqui, em toda a sua obra, em toda essa estante que está aqui, que é Marx, para discutir ali como é que Marx trabalha uma teoria do Estado. Vocês podem buscar isso. E tem muita gente que fez isso. Vocês podem pegar os livros que aqui é uma praga na América Latina, do Nico Polantzas ou do Louis Husser e de outros franceses para discutir uma teoria do Estado. Certo? Uma teoria, chamamos assim, pura do Estado. Uma teorização sobre as classes sociais na América Latina ou no mundo. O conceito de classe social. E vocês podem fazer isso. Tem uma utilidade. Tanto uma discussão sobre o Estado como a classe social, vocês podem buscar no capital de Marx qual é a fundamentação, qual é a visão de classe que Marx tem no capital, por exemplo. Ou vocês podem pegar as chamadas obras políticas de Marx e lá como é que ele tipifica as classes sociais. Vocês podem fazer isso. Isso tem utilidade. Eu digo, Nico Polantz, Salto Sérgio, isso aí, esqueçam. Não, 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 não. Pegue os grandes. Pegue o Marx. É muito útil, por exemplo, ver como é que o Lênin trata a questão do Estado. Como as grandes figuras das grandes revoluções. se pode analisar aí como é que o marxismo entende a questão do Estado. Tem uma ampla bibliografia sobre o Estado no marxismo. Que fogem desses autores que são os mais badalados no Brasil. A minha função aqui é quebrar esse consenso sobre esses autores. E vai ser muito útil. Agora, e aqui vai o recado metodológico dos mais importantes. É muito decisivo que além dessa formação, digamos assim, estritamente conceitual e, portanto, teórica, o conceito de classe social em Marx, o conceito de Estado em Marx, etc., que vai ser sempre muito útil e que vocês têm que buscar, vocês têm que fazer um estudo como é que se dá concretamente a formação do Estado Nacional, que é o que eu vou fazer aqui hoje um pouco, e das classes nas condições concretas da América Latina. então é, tanto o Estado como as classes encarnem-viva, discutindo elas a partir do capitalismo contemporâneo, mas vendo a sua configuração particular nos termos de um capitalismo dependente periférico, ou de maneira mais simples, nos termos de uma periferia capitalista. a configuração da classe trabalhadora, da classe operária, por exemplo, no Brasil, foi distinta da configuração da classe operária na Argentina, completamente distinta, mas radicalmente distinta. A configuração da classe operária no México foi completamente diferente daquela que nós temos aqui e na Argentina. imaginem, por exemplo, a grande revolução mexicana de 10, que acaba só em 17, de maneira geral. A presença dos camponeses como classe trabalhadora foi gigantesca. Ela é, de fato, definida em larga medida como uma revolução camponesa. A luta pela terra estava no centro daquela estratégia. A configuração do regime de classes, portanto, foi diferente no México. se vocês pensarem nos países, por exemplo, como grande composição indígena, Guatemala, Equador, Bolívia, Peru, assume uma feição diferente à configuração das classes sociais. E dependendo das guerras de revolução, como as guerras de independência, nós vamos ter uma configuração também particular do Estado latino-americano. Então, essa é a primeira consideração de ordem teórica, histórica e metodológica que eu queria fazer para vocês. Então, o estudo do conceito de classe social ou de Estado, digamos, na ciência política, Estado puro, como forma jurídica da dominação burguesa, ela é muito proveitosa. mas vocês vão ter que discutir em última instância como é que se deu no caso da Europa ou o André Gonderfranc como é que se deu no caso da China ou o Agustin Cueva e o Recalter Soler e uma quantidade imensa de autores como é que se configurou na América Latina. E aqui entra um outro postulado que eu tenho defendido ao longo desse curso e estou cada vez mais convicto porque agora está me abrindo ao dar o curso, está me abrindo a percepção de alguns problemas que eu também fico aqui na hora que eu fico aqui fazendo anotações e depois em alguns casos fico revendo o que eu disse porque me abriram algumas pontes de verificar que não existe outra forma de interpretar a história universal se não entrando concretamente na história dos nossos países e verificar ali as influências universais aquilo que é particular aquilo que é singular aquilo que é universal. Vocês vão ter que entrar na história nacional. Não tem como. Por isso que eu digo que o estudo tem que estar temperado com uma entrada profunda na realidade do nosso país. Não dá para fazer um estudo em abstrato. Claro, por exemplo, como nós aqui no IELA estamos participando de um estudo sobre a obra de Hegel, a Fenomenologia do Espírito. Isso é uma obra tipicamente de natureza filosófica, dialética, hegeliana, que você vai tendo que pegar aquela gramática e estudá-la. É claro que você precisa ter ali, eu estou me beneficiando porque tem gente no grupo que conhece muito da história da filosofia e dos grandes filósofos que me permite ver com quem Hegel está discutindo, na maior parte dos casos, implicitamente, sem citar o autor. Não é? Mais ou menos como o Álvaro Vieira Pinto faz na sua obra Consciência e Realidade Nacional. Mas aqui na América Latina, a discussão, por exemplo, de um mariático sobre sete ensaios de interpretação da realidade peruana, você já vai vendo a constituição da educação, do altiplano, da serra, etc., em condições concretas. Em condições concretas. E aí, então, a sofisticação teórica de entender o que é o Estado e o que são as classes sociais, ela já está atravessada pela configuração concreta da dominação burguesa e da luta de classes com a chapa quente. É muito diferente de estudar a configuração do Estado cubano, da configuração do Estado paramênio, o primeiro no Caribe, o segundo aqui, já ali numa mistura de Caribe com América Central, vamos chamar assim, a configuração do Estado nicaragüense, feito a partir de 550 mil ocupações estadunidenses, o Estado brasileiro, o Estado mexicano e o Estado argentino. Demanda, meus camaradas, um estudo sistemático. Então, quando alguém diz o Estado na América Latina, precisa ter um fôlego enorme para estar analisando caso a caso. É muito útil isso e é muito importante. Isso é uma advertência ao geral. Agora, vamos lá. a minha primeira observação aqui foi naturalmente que eu tomo o Estado como instrumento de dominação de classe e recordei aqui, portanto, aquela belíssima metáfora, mais uma de Marx, sobre o Estado como comitê de negócios da burguesia, que ele expressa no manifesto do Partido Comunista de 1848. No manifesto comunista em 1848. Contra essa visão, começou a surgir entre nós há muito tempo e eu creio que no Brasil, mas não só ele, no Brasil, foi Carlos Nelson Coutinho, lá na Venezuela foi Teodoro Petkoff, na Argentina, Juan Carlos Portantier, todos eles filiados de alguma forma numa concepção gramixiana, cada um à sua maneira. Teodoro Petkoff de uma forma, Juan Carlos Portantier na Argentina de outra, Carlos Nelson Coutinho de outra, cada um à sua maneira. Isso demanda um estudo sistemático de cada um desses autores para dizer, olha, estava pensando assim. Nós temos aqui um problema que é o seguinte, é a ideia que entre nós foi divulgada pelo Carlos Nelson Coutinho, a ideia de um Estado ampliado em que o Estado, a despeito de ser um instrumento de dominação de classe, está em disputa por essas mesmas classes sociais, em função de um conjunto de transformações que supostamente teria ocorrido no capitalismo contemporâneo, que é o fortalecimento dos tribunais de justiça, os processos eleitorais e etc., que permitiriam, reafirmo, a despeito de o Estado ter um caráter de classe, ser uma dominação de classe, colocar esse Estado em disputa no terreno concreto das lutas contemporâneas. então aqui nós temos duas visões, aquela que não admite a disputa no seu interior e aquela que sim admite, ainda que de maneira passageira, ainda que de maneira transitória. Eu me filie nessa primeira, nessa claramente distração de Marx. Eu teria aqui que fazer com muito mais detalhe uma crítica às concepções do Carlos Nelson Coutinho, que eu estava inclusive revisando os textos contra a corrente, a democracia como valor universal, marxismo e política, dualidade de poderes, teria que estar recrutando aqui tudo isso, não tenho tempo para fazer de um autor, como não tenho tempo para fazer uma crítica a Teodoro Petkoff, como não tenho tempo aqui para fazer a crítica a Juan Carlos Portantiero ou incluso, inclusive, Arnaldo Córdoba, lá no México. Em cada país desses latino-americanos emergiu essa concepção que busca uma legitimação. Digamos assim, em Gramsci, o livro do Portantiero, inclusive, são Los Russos de Gramsci. Perry Anderson, também, o inglês, soltou aqui no Brasil as antinômias de Antônio Gramsci. Tem essa ampla recuperação que, no fundo, faz uma mediação com a ideia de um Estado como uma dominação de classe, não nega que o seja, mas abre o espaço para que um conjunto de lutas típicas do sistema burguês representativo possa colocar em disputa o aparelho do Estado e questionar, em determinadas circunstâncias, a hegemonia política. Essa é, em última instância, o Estado. Eu vou colocar aqui, estou apresentando os dois grandes pilares que nos... Deixa eu receber um recado da Júlia aqui. Tá bom. Eu estou observando aqui os dois grandes pilares que vão orientar a minha intervenção aqui, como um primeiro ponto. Então, o primeiro ponto é esse. Estado como expressão do domínio de classe e o Estado que seria parte de uma ampliação da teoria do Estado que daria a possibilidade não de uma revolução de natureza rápida e, portanto, de ruptura, mas uma revolução de natureza processual e um conjunto de outras considerações. Congela aí como essas duas, esses dois, digamos, grande parâmetro. O Estado, para mim, aqui vai ser um Estado de dominação de classe sem dúvida alguma, em períodos em que a acumulação de capital permite que o domínio de classe se exerça, ora, combinando, nos termos gramscianos, coerção e consenso. Mas isso nem precisaria lançar mão de Gramsci para verificar. Nos países centrais, há momentos em que a dominação burguesa se exerce com o monopólio da violência por parte do Estado sobre as classes trabalhadoras de maneira muito aberta. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, as décadas de 20, de 30, e depois, mais adiante, com o marcatismo, por exemplo, foi de uma violência completa contra os trabalhadores. Uma violência exercida sem piedade e dó, uma violência sistemática que controlou, eliminou os comunistas, os revolucionários, os socialistas do movimento sindical lá nos Estados Unidos de maneira muito clara. Jack London, por exemplo, escreveu, o escritor, desde o tacão de ferro, mas eu vi um mundo novo nascer e um conjunto de outras obras mostrando como o Estado lá nos Estados Unidos, para dar o exemplo dentro do imperialismo, que tem condições tão particulares para exercer a dominação burguesa que a gente não verifica na periferia capitalista, como foi um Estado que combinou uma pancadaria violenta contra os trabalhadores, perseguição, morte, assassinato, repressão em massa, sem vacilação nenhuma, com períodos em que tolerava uma certa atividade sindical das organizações de esquerda, dos partidos socialistas, dos anarquistas, dos comunistas, lá no centro do império. Então, isso eu não diria que é uma marca particular dos europeus e de uma sorte de Gramscianismo que daria a essa explicação um status particular que a gente pode observar que é uma característica geral da dominação. E no caso latino-americano, portanto, esse Estado, como recorda o Agostinho Cueva, ele não nasce no vazio. O Estado latino-americano, que é o Estado Nacional Latino-americano, nasce daquilo que eu já discorri com mais tempo aqui, de é fruto de uma conquista e é fruto de três séculos de colonialismo. Isso significa que a configuração das classes sociais vai ter uma feição muito particular. Nós já sabemos, eu já discuti aqui também, como o capital comercial e um certo capital financeiro, sobretudo, vocês podem observar na obra do Sérgio Bagu, Economia da Sociedade Colonial, aquele tratado de 1949, que analisa as relações, tenta fazer um estudo comparativo entre a Argentina e o Brasil. Em 1949, em Sérgio Bagu, ele mostra como a independência na América Latina foi fortalecida aqui pela presença dessas duas frações do capital e que já se configura, portanto, como expressões de um domínio de classe. Uma burguesia comercial bastante eloquente, bastante forte, que se aproveita do fim do domínio colonial para ela própria começar a negociar com a metrópole e ela própria se beneficiar da ideologia do livre comércio, fortalecendo suas posições internas e, junto com ela, uma burguesia financeira não menos importante que já vinha na esteira dos empréstimos internacionais e que vai se fortalecer ambas quando começa a avançar ainda no século XIX de maneira mais lenta e no século XX de maneira mais acelerada os processos de industrialização e, portanto, de emergência de uma burguesia tipicamente industrial aqui que vão dar uma configuração particular para o Estado latino-americano. Nós aqui, ao contrário da crise do feudalismo, do Estado feudal que vai ser sucedido por um Estado de natureza capitalista, as colônias partem de um ponto de vista distinto e de um ponto de partida distinto. Nós somos colônia e, como colônia, o Estado aqui não é um Estado colonial. Tem as instituições como a alfândega, o exército, o controle das formas de dominação, etc. e tal aqui dentro que assumem uma feição particular como extensão de um Estado metropolitano. Nós não vamos ter aqui um Estado colonial. Nem o Brasil, quando o Brasil acorda e vem para cá em 1808, fugindo de Napoleão, aqui não se configura um Estado brasileiro. Não é? É uma colônia que logo em seguida vai se emancipar em 1922, mas é uma colônia do Estado português. Então, essa é uma característica distinta do que nós podemos ver a conformação do Estado, por exemplo, na Europa. Muito diferente da Ásia, da China, do Japão, etc. e também diferente daquela que ocorreu nos Estados Unidos, embora os Estados Unidos, vocês sabem, também tem uma, chamamos assim, uma herança colonial. Aliás, eu sempre tenho dito que essa história da herança colonial nunca explica o subdesenvolvimento latino-americano, porque a herança colonial existia nos Estados Unidos, eles conseguiram romper. Então, a explicação de que teve colonialismo lá e o colonialismo impede o desenvolvimento capitalista ou não impede ou proíbe que o país saia do subdesenvolvimento da dependência, o caso dos Estados Unidos nega por completo essa possibilidade, essa hipótese. Então, nós nascemos aqui de três séculos de colonialismo e do conteúdo concreto das guerras de independência. Na Argentina, de um tipo, no México, de outro tipo, no Brasil, nenhuma guerra de independência. Nós teríamos que analisar em cada caso da América Latina. E, claro, também teríamos que considerar algo que a gente conversou lá, as sociedades pré-hispânicas, no caso da sociedade incaica, no caso da sociedade maia e no caso da sociedade azteca, nesses impérios, eles colocaram, digamos assim, um adubo particular, formas de sociedade que estavam sendo desagregadas pela força da conquista e do colonialismo, que também vão configurar em larga medida o Estado na América Latina. Então, veja como, nesses casos todos, nós temos que analisar concretamente, de maneira muito peculiar, cada caso na América Latina. O estudo do Estado na América Latina, ele está atravessado pelas realidades nacionais. Não só porque ele é um Estado nacional, mas porque a balcanização na América Latina dentro de um contexto de acumulação em escala mundial, vai criando particularidades e reproduzindo de maneira ampliada essas particularidades que levam e obrigam o estudioso a pensar o Estado no Brasil, o Estado na Guatemala, o Estado no Equador, o Estado na Bolívia, o Estado na Jamaica, o Estado em Cuba, o Estado na Argentina e o Estado no Brasil. Percebe por quê? por essa determinação naturalmente histórica. As frações de classe mudam, a composição da população muda, a ocupação territorial muda, a ocupação espacial, o nível de integração no mercado mundial. Cada uma dessas questões vão moldar o terreno concreto onde o Estado latino-americano vai ser estabelecido. E, claro, nunca esquecer que em todos os países latino-americanos, com maior ou menor força, essas duas frações do capital, que é um capital mercantil e um capital financeiro, eles são decisivos para moldar o Estado latino-americano. Muito importante. A força de uma burguesia comercial, no caso, por exemplo, da Argentina, é uma burguesia de muito peso, que vai dar para elas, inclusive, algo fundamental que eu quero discutir aqui, que é o tema da consciência de classe da burguesia para formar esses Estados. Em que medida essas burguesias, porque se atribui muito facilmente a burguesia e não tem uma consciência de classe, tem uma consciência de classe completa em todos os países latino-americanos. E vai estar na esteira dos empréstimos internacionais. A burguesia industrial é tardia em todos os países latino-americanos. Em relação a quê? Em relação aos países centrais, em relação, sobretudo, à formação de um capital mercantil e de um capital de natureza financeira. E aí nós vamos ver que o Estado latino-americano já vai nascer com uma debilidade congênita, uma coisa muito importante, que ele é um Estado que nasce sob o impulso dos chamados empréstimos internacionais, que fortalece a fração financeira, que fortalece a fração comercial, que financia uma certa burguesia industrial que vai ganhando peso e que dá uma configuração particular para o Estado. Quem domina em última instância o Estado? A gente fica pensando, muita gente postula que a dominação financeira é a última. No caso da América Latina, como também nos países centrais, na Ásia, segundo o Gunder Frank, nesse livro maravilhoso que é Rio Oriente, e mesmo em estudos do Marx, nós vamos verificar que tem o poder do dinheiro, chamemos assim, e concretamente numa gramática marxista, o poder desse capital financeiro, desse capital dinheiro, ele é muito importante na origem dos Estados nacionais. Ele é muito importante, ele é decisivo. Aí teria que ter uma discussão muito mais profunda sobre Marx. E no caso concreto da América Latina, o Estado latino-americano nasce sob o impulso de empréstimos estrangeiros. Ele é um Estado, portanto, que já acumula dívida. E essa acumulação de dívida vai aquilatando, vai mediando, vai estabelecendo as condições concretas em que essa dominação classista sobre o povo se exerce. No capitalismo portanto, dependente, eu queria entrar agora no tema da consciência de classe. Porque essa burguesia e as classes, as frações de classe aqui, elas nascem, digamos, nessa grande incubadora que são os três séculos do colonialismo. Mas elas não possuem o lastro, por exemplo, que nós vemos no modelo clássico de desenvolvimento capitalista, que seria, então, o desenvolvimento europeu e, mais particularmente, inglês. A burguesia aqui, ela, do ponto de vista da consciência de classe, que é decisiva para a confirmação do Estado na periferia capitalista, eu digo que ela é uma burguesia com plena consciência de classe. A ideia é que a burguesia aqui não tem uma consciência de classe ou que briga, é hostil a ideia apenas de que a burguesia aqui repete a trajetória clássica do desenvolvimento capitalista inglês. Aqui se deu de outra forma, mas isso não quer dizer que a burguesia aqui não tem essa consciência de classe. Ela tem a consciência de classe, precisamente, que ela é uma burguesia tributária do desenvolvimento capitalista dos países centrais e que ela ocupa uma posição periférica. A burguesia aqui tem plena confiança. Ela sabe, por exemplo, que ela é capaz de estabelecer os preços das matérias-primas internacionais, exceto, excepcionalmente, em alguns casos. Digamos, o caso do café no Brasil, o caso da borracha, etc., o caso do preço da prata, se bem que o preço da prata estava estabelecido, inclusive, por outras, segundo o André Gonderfranck, eu estou com muito ele na cabeça porque eu fiz uma revisão crítica desse livro há pouco tempo, Riorien, do André Gonderfranck, mostra que o preço da prata estava determinado pelo mercado interno chinês. Olha a alteração que tem aí. E que a América Latina, portanto, como países inseridos numa dinâmica do colonialismo espanhol e português, estabelecia o preço da prata. Portugal e Espanha estabeleciam o preço da prata. Então, é passageiro isso. Isso pode ocorrer durante uma década, duas décadas, mas depois o mecanismo inexorável da acumulação mundial é que determina esses preços. E essa burguesia, então, ela tem plena consciência de que ela não consegue determinar os preços internacionais, que ela chegou tarde no mercado mundial, que ela é parte constitutiva daquele polo de desenvolvimento, porque é assim que ela vê, do país central, que ela é uma coadjuvante naquele processo e que a sua condição de classe na periferia capitalista tem uma configuração muito particular, como uma ideia de um sócio menor no botim da nação. Então, o Estado é um instrumento para ela de domínio fundamental, primeiro, contra as classes perigosas, contra as classes subalternas. De outro, ela sabe que o seu Estado é um Estado débil, fraco, para enfrentar o poder metropolitano, para enfrentar, em última instância, o poder do imperialismo. Esse Estado não é um Estado débil, não se trata disso. A análise de um Estado forte ou débil tem que estar atravessada também por uma visão de classe. Esse Estado é muito forte como dominação burguesa para controlar, reprimir, pelo consenso ou pela coerção nos momentos de crise ou de expansão ou de reprodução ampliada do capital na periferia. E, sabidamente, ele é um Estado muito débil diante da dominação imperialista. Essa debilidade pode-se observar, por exemplo, no caso da Nicarágua, que no século XVIII, no século XVII, estava submetida à ação dos filibusteiros, por exemplo. Volker, o famoso grande filibusteiro que ocupou a Nicarágua e que foi inclusive ser presidente da Nicarágua. Veja, esse Estado não tinha uma configuração, ele tem no seu passado esse tipo de configuração, essa consciência burguesa, já como Estado nacional, ele é, sabidamente, um Estado débil para enfrentar a ação imperialista. Olha, tão débil que nós podemos ver no caso, por exemplo, da Colômbia, esse Estado não consegue fazer a dominação burguesa interna se não tiver apoiado em sete bases militares que estão hoje lá na Colômbia. Entendeu? Isso não confere à burguesia colombiana uma debilidade em termos de consciência de classe. deixa eu desligar aqui esse esquema do ar-condicionado só um pouquinho. Bem, se não, a Renita me mata aqui. Então, veja, a dominação de classe na Colômbia é uma dominação de classe em que a burguesia colombiana sabe, por consciência de classe, que ela não poderia exercer sua dominação diante das classes subalternas na Colômbia se ela não tivesse lá o Plano Colômbia e sete bases militares dos Estados Unidos que despejam milhões de dólares todos os anos e tem uma quantidade de militares lá dentro com apoio desde satélites a generais, tenente-coronéis, bases concretas, veículos, aviação e tudo mais para controlar não só a guerrilha, para dar uma estabilidade para o Estado colombiano e eu estou falando de 2021 não é por falta de consciência de classe que essa burguesia tem que recorrer a uma força chamamos assim externa ela recorre precisamente porque ela quer manter seus interesses de classe porque ela sabe que nas condições concretas de um capitalismo periférico aquelas possibilidades que o Estado metropolitano tem de legitimação através de políticas de consenso e não só de coerção mas concedendo instituições como a previdência social o trabalho assalariado a regulamentação da carteira de trabalho etc 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 a escola a segurança mínima o acesso à cultura o saneamento básico etc que nos países centrais está relativamente resolvido aqui e acolá dependendo das questões salariais na Inglaterra o sistema é público nos Estados Unidos é um sistema privado de saúde para dar um exemplo etc a classe dominante a burguesia colombiana ela sabe que ela não pode contar com aquilo que ela não vai poder chegar naquela situação razão pela qual diante da rebelião daquela comunidade de vítimas a Loberclass utilizando aqui a expressão de Henrique Dúcio essa comunidade de vítimas se levanta e quer sair do Vale de Lágrinas para usar aqui uma expressão do Álvaro Vieira Pinto quer sair do Vale de Lágrinas quer reclamar o seu quinhão e quando vai adquirindo consciência política organicidade capacidade histórica etc acumulativa parte para a luta política seja a luta de massas a luta armada etc que faz com que a dominação burguesa tenha que ranger os dentes essa burguesia para dar o caso típico da Colômbia ela é muito forte para enfrentar as classes dominantes as classes subalternas localmente e ela é extremadamente débil para enfrentar o imperialismo ao contrário Chomsky analisando o caso de Israel mostrava como esse estado era quase um estado satélite você vê que a condição de um estado satélite é uma metáfora para mostrar como esse estado é muito forte para controlar a classe trabalhadora camponesa urbana etc indígena dentro da Colômbia e incapaz de assegurar uma dose de soberania nacional que é uma condição do estado burgueso moderno assegurar essa soberania essa soberania dos países latino-americanos naturalmente é uma soberania formal assim como nós temos digamos uma independência de natureza formal porque numa formação social como a nossa de um capitalismo dependente como o nosso periférico essa condição de soberania é uma condição meramente formal e o caso colombiano que eu estou dando aqui ele é muito claro vou pensar o caso mexicano que é um estado que criou grandes instituições e cuja configuração nasceu de uma grande rebelião de uma grande a grande reforma de 1810 com Benito Juárez e depois com uma grande a grande revolução moderna antes da soviética ainda de 1910 a revolução mexicana que funda digamos assim os pilares contemporâneos do estado moderno mexicano e a despeito disso é um estado tão fraco que se submeteu a um tratado de livre comércio com o Canadá e com os Estados Unidos que tem uma soberania meramente formal incapaz de garantir vida digna interna com altas doses de repressão e incapaz de renegociar com os Estados Unidos uma parte por exemplo como no tratado de livre comércio renegociar novos termos para o capítulo agrícola porque o México se tornou importador inclusive de milho olha só o país né do Miguel cadasturas hombres de maíz prêmio Nobel guatemalteco hombres de maíz quer dizer hombres de milho essa é uma cultura exuberante aqui entre nós né tanto na América Central na Guatemala como no México e esse país não consegue manter um padrão alimentar uma soberania alimentar é um estado débil em relação a isso débil em relação ao território débil em relação ao narcotráfico débil em relação a substituições minimamente que configurariam um estado nacional soberano você veja aqui essa larga trajetória de constituição do estado na Argentina um no Brasil outro no México outro como elas estão em grande medida tornando a soberania aqui na evolução da economia mundial e do capitalismo das transformações do capitalismo contemporâneo como elas estão se transformando numa certa homogeneidade latino-americana o estado latino-americano é um estado que tem como característica o fato de ser de países dependentes e com crescente alienação da soberania soberania que pode alcançar desde do padrão alimentar do mexicano até o controle sobre o pré-sal no Brasil cuja legislação aprovada aqui da lei da partilha pela Dilma compromete a capacidade do país de ter controle até sob a jurisdição da Petrobras que hoje está alienada para um tribunal de Nova York você vê aqui a gente fica dizendo o México assinou um tratado de comércio e alienou sua soberania e o estado nacional portanto é um estado débil etc o Brasil é a mesma coisa qualquer pendenga com os acionistas da Petrobras eles foram reclamar lá e o Pedro Parino deu 10 bi 10 bilhões de dólares veja a gente tem que por isso que tem que descer na história nacional nessa conjuntura eu queria dar um outro dado estrutural por que a burguesia aqui tem uma grande consciência de classe a burguesia na América Latina ela é professa sempre sempre em alguns momentos com maior tonal entre outras menos o anticomunismo como uma ideologia a ideologia da burguesia latino-americana ela tem um componente do anticomunismo que é uma espécie de reação naturalmente uma espécie não é uma reação a ameaça socialista no mundo agora naturalmente é uma abstração mas depois de 17 era algo muito concreto por causa da revolução russa e até 1989 utilizada por algo fundamental do estado que é o monopólio da violência que está concentrado nas forças armadas tem gente que fica confundindo falando de milícia isso não é importante para a dominação burguesa isso aí as forças armadas na América Latina inteira constituem o monopólio da violência são mais importantes comigo que as polícias militares milícias e outros fenômenos não vão viajar na maionese tem que estudar isso as forças armadas é a estrutura do estado burguês o braço armado da burguesia a gente sabe em todos os países latino-americanos a milícia são recursos as polícias militares são outro recurso mas não vamos esquecer jamais dessa determinação elementar do domínio burguês na periferia capitalista em todos os nossos países então esse esse estado em última instância ele está apoiado nessa força é a burguesia não obstante ela produz o anticomunismo como uma ideologia de sua classe porque ela sabe o mundo que ela se encontra e ela sabe que ela é incapaz de ocupar o palco central dessa disputa mundial ela sabe em última instância que não pode disputar a hegemonia com os Estados Unidos com a Europa com a China e com o Japão não pode portanto a sua ideologia é uma ideologia de consciência de classe muito clara da função que ela ocupa no mundo e ela estrutura o estado em consequência das suas necessidades e desse domínio veja que que não é uma operação banal não é uma operação fruto da debilidade da sua consciência de classe é o contrário da sua imensa consciência de classe o anticomunismo portanto funciona dessa maneira porque ela sabe que da sua condição periférica ela não pode construir e garantir as condições que deram para a burguesia metropolitana alternar um período de consenso e de coerção para usar aqui de maneira muito consciente para espetar essas formulações gramishianas que são muito débeis entre nós muito débeis entre nós para identificar alguns fenômenos inclusive nem precisaria lançar a mão de Gramsci para identificar esses problemas mas sempre quando a gente fala em consenso e coerção parece que esse é um atributo inexorável inescapável do marxismo de Gramsci não é isso está em Lênin isso está até em Mao Tse Tung a ideia da hegemonia e da coerção nos textos sobre dualidade de poder do Lênin então o comunismo é como uma expressão dessa esse anticomunismo é uma expressão dessa consciência de classe da burguesia aqui e portanto ela transforma o Estado segundo as suas necessidades de dominação é muito importante e o que ela sabe aqui tem uma estreita articulação entre economia política e ideologia um país latino-americano como diz o Timo Evers o que ele faz vocês vão ver que o Timo Evers ele não menciona o conceito de supra-exploração da força de trabalho mas toda sua construção teórica vai observar o seguinte se a América Latina tal como postula o Rui Mauro Marino em dialética da dependência de todos os seus estudos ela funciona no mercado mundial transferindo o valor da periferia para o centro é claro que os instrumentos de dominação vão ter que assumir uma feição muito particular aqui se a riqueza produzida aqui internamente em grande medida por múltiplas formas é transferida para os centros metropolitanos através das empresas transnacionais dos empréstimos bancários do pagamento de royalties e dividendos etc de comissões etc essa riqueza produzida aqui produzida pelo braço dos trabalhadores essa burguesia sabe que grande parte dessa riqueza mesmo quando ela é associada aos capitais internacionais vaza para os mercados internacionais e ela mesma tem que valorizar esses capitais jogando-os lá fora por isso que a burguesia joga esses capitais bilhões e bilhões de dólares lá fora não só em depósitos bancários nos paraísos fiscais etc como inclusive investimentos de algumas empresas mas em geral por mil outras formas essa transferência de valor implica que a riqueza que está aqui não possa garantir por exemplo uma taxa de acumulação que se reinvestido daria posições crescentes poderia permitir uma taxa de desemprego mais baixa e eventualmente dependendo do ciclo econômico até que reivindicações dos trabalhadores através das greves pudessem ser atendidas não completamente como é a norma como nunca foi a norma mas parcialmente esse processo é uma baita consciência da burguesia que sabe que nas condições de transferência permanente dessa riqueza ela vai ter que lançar a mão aqui da superexploração e para tal essa superexploração tem que ter os mecanismos de contenção política a legislação trabalhista e a legislação dos tribunais tem que ser muito hostil às reivindicações dos trabalhadores o Estado então nos seus poderes legislativo executivo judiciário etc vai ter uma configuração para garantir esse domínio de classe e garantir as condições dessa exploração econômica que vai até o fundo e até o fim eles não vacilam nessa brincadeira isso é expressão do domínio de classe a burguesia tem que lançar a mão para garantir as suas necessidades alimentares e garantir como peça de estabilidade da periferia no sistema capitalista global então a dependência dos países latino-americanos ela está intimamente articulada com um Estado que necessariamente é muito impenetrável aos interesses dos trabalhadores e aos interesses chamamos assim das classes subalternas e aqui eu quero entrar no último ponto isso significa que a diferenciação entre Estado e governo é absolutamente necessária o Estado é uma coisa o governo é outra o Estado os interesses permanentes os governos os interesses transitórios essa é uma distinção de Marx é uma distinção de Lenin mas é uma distinção também sabe o que da Rand Corporation do Santa Fé pode buscar lá Santa Fé 1, 2, 3, 4, 5 que são aqueles think tanks nos Estados Unidos que dão a linha para o domínio da América Latina busca aí Santa Fé documento Santa Fé 1, 2 vocês vão ver como um grupo de figuras muito importantes estabelecem a estratégia de domínio sobre a América Latina e como via de regra eles em muitos casos eles acertam não é brincadeira não então veja esse Estado permanente eles usam a distinção de Lenin isso nos coloca uma coisa muito importante as classes subalternas aqui os trabalhadores etc e a chamada esquerda atualmente ela é ela é de uma cegueira se não de um oportunismo completo em confundir Estado com o governo e tudo isso que eu estou dizendo aqui ilude por exemplo vamos ver o caso brasileiro agora o Lula está aí se pavoneando como candidato de novo e todo mundo acha que o governo do Lula poderia estancar as reformas que estão em curso desde a Dilma Temer e sobretudo com o proto-fascista Bolsonaro poderia estancar isso estando no governo não observando que todas essas transformações aqui estão dando uma nova configuração para o Estado o super endividamento dele a privatização do conjunto de empresas a contratação de empréstimos internacionais a reconfiguração das cortes a ideologia nas forças armadas que não podem ser mudadas para um governinho que é eleito e menos ainda com alianças cada vez mais comprometedoras vai aqui algumas lições um a diferença entre governo e Estado decisiva segundo em que medida os governos correspondem aos interesses de classe plasmados na dominação estatal muito evidente vou dar o exemplo brasileiro aqui mas podia discorrer em toda a América Latina vamos ver lá na Venezuela o Chávez colocou por exemplo uma doutrina bolivariana nos exércitos nas forças armadas aeronáutica marinha e e o exército mas trouxe os militares para uma coesão que o Maduro diz cívico-militar em que eles conseguem enfrentar a ação nos Estados Unidos fazer alianças com a China com a Rússia pontuais e consegue mesmo diante de uma oposição feroz e uma um ativismo político tremendo na embaixada e o bloqueio feito por mais de 40 países europeus que sequestraram riquezas gigantescas inclusive as reservas em ouro e os depósitos internacionais dentro dos Estados Unidos na prática quase confiscando a Citigo por exemplo que é distribuidora venezuelana lá dentro dos Estados Unidos e o governo se mantém o que a revolução democrática bolivariana fez uma configuração própria do Estado que a despeito de você estar de acordo ou não permite aquela coalizão manter-se a despeito da hostilidade dos Estados Unidos da agressão permanente e da guerra interna o mesmo nós poderíamos dizer de Cuba um país que desde 59 território livre da América se mantém com um conjunto de restrições mas consegue manter a unidade do povo uma configuração do Estado muito particular e é suficientemente forte para enfrentar as pressões dos Estados Unidos é claro que tanto a Venezuela quanto o Cuba nos dois casos não poderiam fazer frente a uma agressão militar como os Estados Unidos fizeram no Iraque e no Irã no Iraque e na Líbia por exemplo não é? na época de Kadhaf mas sobretudo a invasão do Iraque se fizesse em Cuba é claro que Cuba não tem condições militares de sustentar mas Fidel disse se entrarem aqui vão ter que recorrer recorrer povo e sangue não vai sobrar nada é um custo político que o imperialismo não pode isso tem a ver com a configuração das classes no caso da Venezuela e do Estado com o seu povo caso cubano percebe? então o governo conseguiu mexer nas instituições fruto de um processo revolucionário mexer nas estruturas de Estado na consciência de classe na ideologia e na política de tal forma que governo e Estado tem uma configuração muito particular num país como o nosso na Argentina ou no México essa configuração não existe então o governo pode assumir funções aqui como nós historicamente depois da ditadura a partir de 85 e o governo nunca tocou nos pontos centrais da dominação classista nunca deu uma nova ideologia de uma doutrina para o exército fortaleceu no caso brasileiro é muito notório a burguesia comercial a burguesia agrária a burguesia bancária que debilitou a burguesia industrial não criou um bloco de forças baseado no povo como protagonista e portanto fortaleceu o caráter de classe do Estado brasileiro assumir governo não consegue tocar nessa estrutura exceto se colocar como tarefa tocar nessa estrutura agora isso precisa discutir em termos de conquista do poder político a configuração por exemplo do Estado então a luta pelo Estado aqui dentro não admite aquela hipótese básica de achar que nós podemos no interior do Estado burguês disputar a orientação desse Estado através de governos nós estamos numa hora da América Latina e com isso eu queria então concluir essa exposição de hoje em que a luta por governos significa concretamente a luta pelo poder político e a luta pelo poder político significa uma definição diante do Estado burguês olha a tarefa isso me parece tão claro hoje a diminuição do ímpeto dos governos progressistas e dos movimentos progressistas o correísmo lá no Equador o kirchnerismo lá na Argentina o lulismo aqui nós podíamos seguir discutindo mesmo Lúcio Arce na Bolívia e passar cada um desses países nós vamos ver que esses governos tocam cada vez menos nas estruturas da economia do Estado e do poder e portanto são governos que cumprem funções muito pouco construtivas se não regressivas na América Latina agora se um governo quiser efetivamente discutir um papel protagônico aqui e agora ele terá que tocar nos instrumentos de domínio do Estado em primeiro lugar o capital em segundo lugar o tema das forças armadas terceiro lugar o tema da soberania e a relação com os Estados Unidos ser um Estado forte para se defender da ofensiva imperialista e essa fortaleza só pode vir de uma nova configuração de classe no interior do Estado Nacional com essa configuração de classe pode colocar 20 governos aqui que não muda nada essa que é a questão eu vejo como o liberalismo de esquerda muito estendido em toda a América Latina e particularmente atrasado no Brasil supõe no caso concreto dessa semana estamos sob o impacto de uma corte que anula os juízos sobre o ex-presidente Lula a volta do Lula parece que resolve os problemas as pessoas esquecem as determinações da economia do poder internacional do Estado que o Lula jamais tocou que 14 anos do governo nunca tocou em nenhum ponto nenhum mas nenhum se tivesse tocado um ponto só contra os instrumentos do domínio estatal sobre a classe trabalhadora nem sequer constituiu organizar uma rebeldia coletiva ou como eles gostam de dizer uma resistência organizada nem isso é uma dispersão completa então veja quando as pessoas tem uma aposta que Alberto Fernandes na Argentina pode recuperar que o laço o candidato do Correia no Equador pode vencer que o Luiz Arce na Bolívia pode recuperar etc sem tocar nessas estruturas é de uma pobreza teórica de política e de uma falta de realismo que me espanta depois de tudo que está acontecendo o Estado latino-americano tem de fato uma configuração de classe e os governos se quiserem tocar serem viáveis justificar sua existência terão que atuar precisamente no sentido de alterar isso e significa quebrar o poder do Estado não é possível ocupar esse Estado primeiro que o governo não ocupe esse Estado mas colocar esse Estado de natureza burguesa a serviço de outra causa o que não quer dizer que não tem que fazer luta política partidária sindical dos trabalhadores etc o que não pode é ter essa ilusão entendeu eu me candidato a presidente pelo PSOL me elejo presidente da república e aí vou lá ocupar e nomeio presidente da caixa econômica do banco do Brasil da eletrobrás da petrobrás e começo a alterar isso é uma uma indecibilidade completa isso não é possível isso é a luta de massa que tem que fazer e portanto diante dessa consciência burguesa que opera na periferia sobre o mecanismo da transferência de valor permanentemente e como consequência a superexploração dos trabalhadores cabe aos governos criar um polo de consciência dos trabalhadores operários camponeses das classes subalternas capazes de enfrentar o Estado burguês e demolir a máquina do Estado burguês isso é muito claro isso é um ensinamento de Marx do Marxismo clássico mas veja a diferença que eu estou fazendo aqui entre governo e Estado entre a consciência de classe da burguesia e a falta de consciência de classe das classes subalternas você pode me dizer mas ele não faz nada não, não, não sem essa de que não faz nada a consciência que é preciso ter para não semear ilusões ela é muito importante então essa natureza do Estado na especificidade latino-americana e em países dependentes subdesenvolvidos assume essa feição e aquele que faz análise ou aquele que opera a política não pode ignorar um Estado muito forte para controlar as classes subalternas e ser portanto uma máquina de domínio de classe sobre os trabalhadores e de outro lado incapaz de assegurar soberania e portanto cumprir constituições de um Estado moderno soberano como nos países centrais esse é o Estado na periferia capitalista que de uma maneira digamos sem tratar estudos de caso e aí eu queria concluir com essa questão vocês podem ver na literatura que eu indiquei do Timon Ivers mas o Rui Mauro Marini também na página dele o NAM escritos MX vocês podem encontrar lá vocês vão ver um conjunto de ensaios sobre o Estado no Brasil e vocês podem recorrer a um conjunto de autores na América Latina que verificam a função do Estado na América Latina discutindo desde Augustinho Coelho o Estado oligárquico o Estado moderno o Estado o terrorismo do Estado no caso da Colômbia as modalidades políticas de constituição concreta do Estado sobre o influxo da luta de classe e do conflito contemporâneo mas aí vocês vão ter que sair dessa discussão geral que faz Timon Ivers nesse livro Estado na periferia capitalista e entrar nos estudos concretos e a evolução histórica particular de cada país a configuração das classes em cada país o domínio espacial a configuração étnica de cada país que está para mim sendo colocado como a configuração das classes eu não vejo a questão indígena a questão negra a questão negra fora do conceito de classe ou opera o conceito de classe ou não vai entender nada não vai entender nada você pode dizer não Nildo tem que ver a classe não é vazio de conteúdo como uns abobados me dizem uns ignorantes a classe é negra a classe é mulher a classe é indígena não não é a classe social primeiro se apropria do conceito de classe social e tu vai ver que os indígenas lá no no México eles eram sobretudo camponeses classe social os indígenas no Peru e na Guatemala são sobretudo camponeses estão instituados numa matriz econômica tem que produzir um determinado excedente portanto você sabe esse identitarismo para mim é nefasto sobre todos os pontos de vista de uma pobreza intelectual gigantesca e de uma frouxidão teórica inaceitável que agora a gente tem que enfrentar cada vez com mais contundência porque a classe dominante tomou conta dessa pauta identitária de maneira absoluta em toda a América Latina como já é dominante lá dentro nos Estados Unidos é de lá que vem essa influência então o estudo do Estado classe social dominação imperialista aqui ela é mais fina ela é mais forte ela é mais robusta e ela efetivamente é a única capaz de entender os dramas contemporâneos e a formação histórica do Estado na periferia capitalista meus queridos a nossa próxima aula será conforme eu tinha indicado conversar aqui com Michael antes já deu uma hora e meia que era o que eu tinha previsto nossa próxima aula será em abril no dia 14 precisamente daqui a daqui a um mês vamos voltar às quarta-feiras e vamos voltar daqui a um mês não vai ser mais na última semana em função das duas aqui que eu tive que me ausentar porque perdi a voz fiquei gripado pensei até que tinha contraído o vírus mas fiz o exame deu negativo e nós vamos encontrar então no dia 14 de abril essa semana não amanhã mas na sexta ou no sábado eu já mando o tema com a bibliografia e conto com vocês no dia 14 valeu? um prazer ter vocês aqui continuem estudando continuem pegando essa bibliografia e sobretudo quero dizer algo muito importante continuem buscando vocês mesmos as pistas investigando em cada país latino-americano aquela temática que você está buscando para o Brasil ou se você está estudando os grupos de pesquisa alô alô grupos de pesquisa já mais ou menos consolidado você que estava há muito tempo sem estudar especialmente você que estava há muito tempo sem estudar se debruça sobre esse tema não esmoreça é difícil no começo mas depois a coisa vai pegando vocês estão vendo que na medida que vocês foram que vocês se envolveram aqui aquele bicho papão inicial de fazer um curso de seguir a bibliografia foi se dissipando um mínimo de disciplina persistência regularidade e vocês vão sentir a robustez teórica aumentar a curiosidade intelectual e portanto a busca sobre cada um desses temas valeu queria agradecer ao Michael que esteve aqui conosco hoje mais uma vez um grande abraço a vocês e até o próximo mês até breve